E aí, olha, hoje é o lançamento do clipe do Nuna J3, tô com ele aqui, meti a peça nele aqui, enquadrei ele aqui na Keller, entendeu? Meti a peça nele aqui, aí Nuna. Aí, puta mãe, mano. Não vai trocar as ideias. Não, vai meter a peça nele aí. Conta um pouquinho pra gente aí, Nuna. Como é que vai vir esse clipe aí? Ah, mano, não sei nem explicar só, família. Papo reto, tá pesado demais, que eu não sei nem explicar, tá ligado? Pode crer. Daqui a pouco, oito horas aí, ó, fiquem ligados que vai sair, entendeu? Vamos que vamos. Esse que é o ritmo. Naquele esquema, mano, conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá a carreira, entendeu, os seus lançamentos, né, a gente sabe aí que você tá vindo com tudo aí, é clipe, é símbolo, tem pretensão de ter um EP no futuro, conta um pouquinho pra gente aí, como é que vai vir, entendeu, daqui pra frente, o que a galera pode esperar do Nuna? Então, minha rapaziada, referente a carreira, tá ligado? Graças a Deus, aí, tamo na correria de uns dias, quer acompanhar, tá ligado? Trampando, juntando dinheiro, gravando, dando salvo no Kelly, trocando umas ideias mil graus, dividindo uns papos certinhos, gravando o clipe, tá ligado? E referente o EP, mano, o que que acontece? Por enquanto, eu não tô com a ideia já no papel, tá ligado? De já meter macho. Mas eu tenho uma ideiazinha ali que eu tô montando uns planos, tá ligado? Lá pro final do ano, quem sabe aí, o bagulho já alavanca mais, mas eu acho que o EPzinho mesmo, eu acho que é só ano que vem, irmão, só ano que vem, tá ligado? Pode crer, pode crer ou não, e a gente sabe aí que o funk, entendeu, é a voz da periferia junto com o rap, entendeu? Nas suas letras, o que que você tenta passar pra molecada, entendeu? O que que você quer atingir, entendeu, com as suas letras aí? Então, é que depende da ideologia do dia que eu vou canetar, do que que eu vou canetar, tá ligado? Normalmente, eu tenho o costume de canetar o que que eu sonho, tá ligado? O que eu quero viver, mano, o que eu quero é que a minha rapaziada viva também, ver minha família bem, e essa que é a ideia, vamos supor que a gente vai montar um projeto e o foco é consciente, a gente marcha no consciente, ah, o foco é putaria, né? Grava putaria também, tá ligado, mano, vamos que vamos. O rap também, não posso esquecer do rap, família. A teologia de rap também, eu ouço bastante, sabotagem, racionais, etc, aí, vários caras, tá ligado? E essa que é a ideia, mano, vamos que vamos. Naquele esquema, ou não, e conta um pouco pra gente também, entendeu, é, no futuro, entendeu, o que você almeja, entendeu, até onde você quer chegar, entendeu, a gente sabe que você é um cara lírico, escreve muito bem, várias músicas aí, tá vindo arrebentando tudo no funk aí, entendeu, qual que é o seu maior sonho aí no futuro? Além, entendeu, a gente sabe que você quer explorar, quer chegar lá, mas qual que é o seu grande sonho, seu maior sonho? Mano, meu maior sonho mesmo é deixar minha família bem, tá ligado? Através da música, tipo, eu poder olhar assim pra minha mãe, olhar pro meu irmão, olhar também pro meu pessoal, né, minha xia, meu pai, mano, poder falar, agora a gente tá bem, a gente vai ver da música, e é isso aí, mano, e onde eu quero chegar é até onde Deus permitir, mano, tá ligado? Antes Deus permitir chegar, a gente vai e que vai. Naquele esquema, naquele pitch. Só pra finalizar, mano, entendeu, aqui em Mogi das Cruzes, a gente sabe que a nossa cidade tá crescendo mais, a gente tem um Sesc agora aí, entendeu, e música em geral, entendeu, o que que você, o que a gente pode esperar aí do mundo aí pra cidade, pra trazer alguma coisa, vai ter algum projeto novo aí, o que a gente pode esperar aí? Ah, vocês podem esperar de mim, família, é muito trampo, certo, determinação, mano, e fé, mano. Tá ligado? Porque a palavra que eu uso, eu levo junto comigo, é fé, mano. Pode falar de mim, é fé, porque esse ano aí, ó, vamos tacar a marcha de verdade, daquele jeitão, entendeu, pra alcançar, aonde a gente nunca imaginou, mano, tá ligado? E tá acontecendo, família, tá acontecendo mais um pouquinho, graças a Deus, e o Mogi das Cruzes é que estão se reconhecidos, entendeu? O mundo tá girando, então que vamos, os abençantes. É isso, rapaziada, esse Pôr no Anjuta 3, enquadrei, ele meti a peça nele aqui, trocou várias ideias, entendeu? É tudo nosso, é o Rap, é o Funk, na União. Tamo junto. É nóis.